Você quer conhecer o nosso apartamento aqui em Portugal? Somos dois adultos, uma adolescente, um bebê e um cachorro. Fica comigo nesse vídeo. Oi, 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 pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um tour pelo nosso apartamento aqui em Portugal. Ele é um T3, ou seja, três quartos. Ele fica em Sintra, na freguesia que eles falam de Agualva Cacém. Nós alugamos esse apartamento, arrendamos ele através de um relocation. Tem vídeo aqui no canal explicando como foi todo esse processo. E também tem um outro vídeo mostrando o nosso apartamento que estava sem imobília quando nós viemos para cá. Já estamos aqui em Portugal há cinco meses, quase seis meses. E agora eu acho que o apartamento está quase 100% imobiliado. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Olha só. Então, essa é a porta de entrada. Vamos lá. Viramos para a esquerda. E aqui tem a nossa sala. Aqui a nossa sala, ó. Nós fizemos a sala de jantar junto com a sala de estar. Tem algumas coisas ainda que precisam ser organizadas, né? Então, aqui tem esse aquecedor que nós compramos no inverno, que fez bastante frio. Ele tem rodinha. Esses móveis nós ganhamos de uma prima minha. Essa televisão a gente comprou. Presente de Natal do Pietro. Esse é um sofá que a gente comprou na Ikea. Ele vira de casal, né? Tem como você puxar ele aqui embaixo, ó. Então, se ver alguém dormir aqui, tem mais uma cama de casal, entre aspas, né? Esse é um móvel que a gente ganhou da minha prima, ó. Estamos organizando ele ainda, né? Tanto que tem um porta-retrato lá em cima sem foto. Tive a ideia da gente montar aqui, ó, com rolha recentemente. Então, a gente nunca guardou rolha. Agora que a gente está guardando a rolha dos vinhos. E eu tenho um neném, né, gente? Então, é super difícil deixar a coisa ali embaixo, porque ele pega tudo. Então, aqui tem a lareirinha que já tinha. As pinhas, né, pra acender lareira. Aqui tem uma mesa que a gente comprou também na Ikea, com as cadeiras do Continente. E essa mesa, ela abre, ó. Ó que legal. Então, ela aumenta e fica maior. Então, caberia até oito pessoas nela. Mas a gente mantém ela no dia a dia desse jeito mesmo. Depois eu organizo. Então, saindo aqui, a gente vira de novo à esquerda. E tem o quarto do Pietro. O quarto do Pietro tem a caminha dele. Que é de chão mesmo. Pra ele dormir. Aí aqui tem um armário com os brinquedos dele. Que tá uma bagunça pra variar. Uma mesinha pra ele brincar. Esse armário e essa mesinha a gente também ganhou. Mas eu sei que é tudo da Ikea. E a caminha dele, não. A caminha é da Vortem. E aí tem os brinquedinhos. Pietro já ganhou presente de aniversário de dois anos antecipado. Ó esse carrinho. E já tem o armário aqui, que é o armário dele. E no quarto dele tem essa varandinha aqui, né? Que é onde fica essa cozinha. Que ele gosta de brincar também. Que ele também ganhou. E a gente acaba utilizando pra guardar algumas bagunças, né? Que é a caixa do sushi. O outro carrinho que o Pietro tem. É o lugar onde a gente estende roupa. Porque é o único lugar da casa, praticamente, que a gente consegue ter sol. E é onde tem a cadeirinha de carro do Pietro, que a gente também ganhou. Ó, e a vista aqui. É essa, ó. Ó, saindo do quarto do Pietro. Vou virar de novo à esquerda. E aqui a gente tem a primeira casa de banho, né? Que é o banheiro. Oi! Então aqui tem a casa de banho. Conseguimos já quebrar a... A tampa da privada. As coisas aqui atrás tem onde guardar roupa, toalhas. Coisa de banheiro, né, gente? Brinquedo de Pietro. E é isso. Casa de banho. Aqui no hall a gente tem... Esse desumidificador. Que a gente usa bastante no banheiro. Esse banquinho. Tem essa sapateira. Que aqui em cima tá o moldem de internet. Alexa e um vaso de flor. Eu ainda quero colocar um espelho aqui, mas... Não é prioridade agora. E aqui tem o outro banheiro. Que esse realmente só tem a... Privada, né, Sanita. Então... Basiquinho. Sem grandes coisas. E aí esses móveis aqui a gente também ganhou. Dos dois banheiros. Esse daqui é da Ikea. Aquilo lá também é da Ikea. Tipo, 90% da casa é da Ikea. Continuando. Aqui é o nosso quarto, meu e do Dani. Aí aqui tem uma escrivaninha. Que ele trabalha com as coisas dele de trabalho. Uma cadeira que a gente comprou na Vortem. A nossa cama. Com dois criados mudos. Um abajur que o Dani usa e eu quase não uso. Aí aqui tem um gaveteiro. De roupa. As coisinhas nossas de... De perfume e tudo mais. E aqui tem um armário. Com espelho. Duas caixas de... De coisa de... Ai, olha. Quem tem toque vai ficar nervoso comigo com aquilo ali ali em cima. Eu já quero arrumar. Mas enfim. E aqui, gente. Tudo tem que ser assim, né? Porque Pietro abre tudo. Então tem tudo esse fechozinho que também é da Ikea. E esses dois móveis a gente também ganhou. E aqui esses itens aqui. Cama. Cama, colchão, roupa de cama. E os dois... Esse móvelzinho aqui que me deu branco. Não é mais criado mudo. Eu lembro que não pode falar criado mudo. Acho que é móvel de canto. Pronto. Foi na Ikea também. Então, ao lado do nosso quarto tem o quarto da Mariana, ó. Que é basicamente igual, tá vendo? Se você olhar, é igual. Por quê? Ele também tem o... Uma escrivaninha. Que é pra ela fazer as coisinhas dela. Também foi da Ikea. Uma cadeira. A cama, que é igual a nossa. O mesmo móvel aqui do lado. Igual o nosso. E o dela tem o espelho. Porque como no nosso quarto... O nosso armário tem espelho. A gente colocou com o espelho no dela. E aqui tem essas prateleiras. Que a gente ganhou também. Da minha prima. E aqui o armário do Mariana. Com as roupas ali que ela não tá usando. Aqui no hall também tem um cabideiro, né? Pra colocar casacos, né? Se a gente precisar. Chega às vezes correndo da rua. E pra fechar, a nossa cozinha. Que é aqui. Aí aqui tem a área de bagunça, né? Que está uma leve bagunça. Minha mãe, se ver esse vídeo, vai querer me matar. Mas nem tá tão bagunçado assim. Se você parar pra ver. Não, não tá, né, gente? Ali tem balde. Tem essa cadeirinha aqui. Essa escadinha que a gente nunca usou. Tem tábua de passar. Essas 500 sacolas. Ração do sushi. É que aqui tem muito azulejo. Que já era do proprietário, tá vendo? Tem um forninho ali, ó. Então, assim, não tá uma zona, zona. É como dá, né? Faz parte. E aqui a cozinha. Nós estamos saindo de viagem hoje. Então tem as coisas tudo pra cima, tá vendo? Comedor e bebedouro do sushi, o lixo, que tá vazio. Mas a gente comprou essa mesinha pra cá. Pra fazer um lanche rápido. Que tem dois banquinhos. Que estão ali, ó. Do lado da geladaria a gente nunca usa. Mas enfim, a mesinha a gente usa bastante. Isso aqui tudo já veio no apartamento. Já tava tudo aqui. As únicas coisas que a gente comprou foram essas coisas aqui de cima da mesa mesmo. A louça lavadinha. E aqui os utensílios de cozinha, né? Pra aquecer água, air fryer, torradeira, máquina de lavar. Minha fiel escudeira Matilda. E é isso. Ah, e aqui tem a geladeira e o freezer. Que nós ganhamos também. Então são duas portas aqui, né? Então isso até consome bastante energia, eu acho. Mas enfim, ganhamos, né? Então tá aqui. E aí essa é a vista aqui de trás. Pronto, agora sim. A vista aqui de trás. Tem um varalzinho também pra estender roupa. E essa é a vista da cozinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Conta aqui embaixo nos comentários. O que você achou do nosso apartamento. Pra cinco meses tá tudo bem organizadinho, né? Já tava dentro do nosso planejamento, né? Deixar tudo mais ou menos organizado assim que a gente chegou. E já tá quase tudo do nosso jeitinho. Faltam só alguns detalhes. Tem vídeos aqui mostrando onde que eu comprei a maioria dos itens. E que eu mostro inclusive os valores. Se você quiser, dá uma olhadinha. Volta lá. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo nos comentários também. Um beijo e até mais.